Hoje nós viemos passear aqui em Baté, numa praça toda decorada. Olha que lindo, pessoal! Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Olha que lindo! 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 O que é isso? 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 O que é aquilo? O que é isso? A gente não tá aberto. A gente vai vir para Araraquara, né amor? É... Mais uma voltinha aí para vocês. Tchau, filho! Tchau! Ibadé fica bem pertinho de Araraquara, uns 15 minutos, né amor? É bem pertinho. Traz a família que vai valer muito a pena, as crianças vão adorar. Olha isso! Tchau! Sara, fala para as crianças virem visitar. Fala, viu Papai Noel? Vale a pena. Vale a pena de vir. Vale, né? Vale muito a pena. Olha o que ela comprou. O meu tinha que dar a asinha. Então manda um beijão. Beijo! Amor, fala tchau. Tchau! Então agora vamos embora. Se vocês puderem vir visitar, vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijos! Tchau! 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 Tchau!